Lateral foi cobrado à frente do vídeo do campo de ataque, recolhe novamente Guerra, Guerra prendiu no ocidente, lançamento à frente do campo de ataque, soltou para Roger Guedes, cruzou, entrou, borra, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Palmeiras, borra! Borra para o Verdão, na jogada pela direita de Maxson, gol para Roger Guedes, ganhou na velocidade, levou para o Ligue de fundo, cruzou, ao cruzar o Roger Carvalho, tentou tirar a bola, bateu dele, mas morreu na pequena área, de frente, provou para o Borra, o Borra enfiou pela bola, bola entrou no canto esquerdo, dentro da pequena área, Borra, Borra! Gol, emoção maior do futebol, e essa é a emoção, Borra, que você proporciona a torcida do Palmeiras, Palmeiras 1 Atlético Goianiense 0, o detalhe do gol do Borra é todo o seu design, design se mate! Duas falhas de marcação do Atlético Goianiense, primeiro, quando Roger Guedes disparou pela direita, e cruzou rasteiro, e aí a maior falha de todas, Eduardo Bauerman, acabou furando, a bola ficou com o Borra, que apenas empurrou para a rede, Borra, colombiano abre o placar aqui no Allianz Parque, 1 a 0, Verdão! Lendro Sports Radio Lendro Sports Radio Lendro Sports Radio